Liverpool já tem o adversário nas quartas de final da Liga dos Campeões e Vinícius Júnior e companhia vai com tudo pra cima do Submarino Amarelo, Vila Real. Então fala aí, molecada, já estamos aqui ao vivo pra esse jogão, primeiro jogo das quartas de final da Champions. Já detona aí o botão do like, se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram que a gente vem forte, vem forte demais, cara. O Emenko tá maneiro, lá no ataque tá o Minamino, o Diogo Jota e o Vini Malvadeza pra essa torcida inteira ir pra cima aí com a gente. Olha que maneiro, velho, foco na torcida. Falta pro Vila Real, bola cobrada ali, defesa rasga, vamos Vini. Sai, sai, sai time, sai time, vamos pra frente. Minamino toca no Malvadeza, só tá ele por enquanto, esperou ali, a passagem é boa aqui, tá a Bela. O Vini aparece na dira, ah, mano, maluco ali não chegou na bola. Vila Real afasta, afasta mal demais, olha o Vini, limpou pra bater. De novo, velho, errei, dei mole aqui no lance, saca só. Eu pensei em dar um corte, dar um drible, mas aí pensei de novo, ah, vamos chutar pro gol. Só que ele tava mal posicionado e saiu esse chute aí. Jogando one field, a gente tem que fazer o resultado de vez de casa. Tem mais uma pro Vini, ui, nossa, que caneta com elástico, recebeu de novo, meteu na área, olha o golaço. Ele tinha que ter feito essa por outro ângulo. Vini, malvadeza, elástico com caneta. E o nosso companheiro acabou atrapalhando o Vini ali, mas depois a gente cruza e o maluco perde o gol. Cara, o jogo tá bom, a gente tá criando, porém que a bola não entra. Agora, 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 Vini, chuta, com desvio, quase encobre. Escanteio pros Reds, não, ele deu tiro de meta. Já aparece o Vini, primeira descida nossa aí na segunda etapa. O Firmino tá lá na frente, aqui bola no 26, devolveu o quadradinha. Vini busca, vamos achar espaço, inverte essa Vini. Boa, lá na direita, aí toque de primeira, olha o Diogo Jota. Tocou mais atrás ainda, o Firmino tá pedindo ali o camisa 9, mas manda pra área. O Vini tá livre, malandro. Capricha, capricha nessa, pai. Mandou de fora, Vini pede, vai no 1, 2. Ficou marcada, a gente toca, recebeu de volta. Aí, Vini, limpou, trouxe ela pra bater, foi puxado. Firmino recupera, Vini vai tentar de novo, uma, duas, três vezes. Sempre tem um, dois, três jogadores marcando a gente. Impressionante a dedicação do Vila Real. Já dá nada, a gente tá tentando criar, mas não tá surgindo o gol. Agora o Firmino meteu um bolão pro Vini. Protege, protege, opa, foi empurrado. Divisão volta, o lance tem uma falta que é um mini escanteio pro Liverpool. Vamos ver como vai ser a cobrança. Na hora que ele vem eu vou antecipar, velho. Vamos lá, agora, agora, agora. Pé de pé de ar, velho. Era na frente, volta com o Firmino ainda, o Liverpool. Vai, Vini, protegeu, tentou o passe, desarmado. Recuperou mais uma, Vinícius Júnior. Tenta achar espaço, não dá, velho. Tá todo mundo do Vila Real ali, recuado. Bola curta, Arnold cruza, Firmino, voltou, tá pingando ali. Defesa arrasta, a bola pra fora. Volta ainda Thiago Alcântara, ele e o Vini. Chamou o Henderson. Henderson, perdeu. Três minutos de acréscimo, vai estourar ali o tempo. O Firmino cruza, essa bola vai dar em escanteio. E é isso, Juizão vai deixar cobrar. Vamos ver qual é, vamos encostar aqui, né. Que bola na área ali, a gente não é muito bom. Vem curtinha. Aí o Vini pede, o Arnold toca. Vamos, Vini, vamos, Vini. No capricho, acha espaço, toca ali, escapa da falta. Deu bola, devolve, pai. Devolve pra gente meter um chute. Vai acabar o jogo no One Field. Empate completamente fora do que a gente imaginava. Mano, tínhamos que ter ganhado. Agora a decisão é lá na Espanha. E o clima fecha no final do jogo. Já com a pita do Juizão, Thiago Alcântara partiu pra cima do cara ali do Vila Real. Surpreendente mesmo é a goleada do Milan pra cima do Bayern de Munique. 4 a 0 lá no Allianz Arena, véi. E o Real Madrid Internacional em 1 a 1. Atlético de Madrid 0, o City 2. Real Madrid tava no Santiago Bernabeu. Vini com 90 de over tá no pique. É um dos candidatos, quem sabe, a bola de ouro do ano que vem. Se a gente fizer, continuar fazendo, né? Uma grande temporada. Temos agora um jogo contra o Burnley, mas eu vou acabar pulando ele. Não, não dá pra pular, né? Tá na reta final, a gente tá a 2 do Chelsea. A 2 pontos da liderança. Bora que bora, meu time. Vai pra cima. E ele recebe agora, limpou na moral. Deu um bolão pro Firmino, cruzou Diogo Jota. Defendeu. Descanteio pro Burnley, vem bola perigosa. Van Dijk não tira. Agora completam ali, o Vini vai pegar essa pro contra-ataque. Mete, velocidade nela. Vamos, Vini, vamos, Vini. Acelera ali, usa o espaço que tem. Marcação tá ali. Ele vai, ele vai, ele tenta o drible. Todo mundo ali, ninguém chega próximo pra gente tabelar. Mas tá com o Liverpool. Bola metida ali, Diogo Jota pro Vini. Defesa rasga, a gente vai pegar essa. É nossa, lateral já manda. Já manda pro pai. Início Júnior tá pedindo. Domina, matou. Agasalhou ela, linha de fundo. Não sai com bola. Vem na moral, Vini. Limpa, toca no Thiago. Uh, que bola pro Camisa 21. Que espalma o goleiro no chute dele. Tá difícil de fazer gol, velho. Vamos, 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 time. Lança. Vini, na moral. Thiago Alcântara. Um, dois. Aí sim, botou na frente o Vini. Chegou pro fight. Vai, vai. Tem corte, tem bola sobrando pra ele. Olhou, cruzou. Na boa, perdeu. Diogo Jota perdeu, velho. Meu amigo, como que ele errou esse gol. O Urukubaca dá nada aí pra gente. Vini no segundo tempo já arma mais uma jogada. Recebe de novo. Vamos tocar na direita. Arnold, tô livre. Tô livre, Diogo. O Thiago, ele tocou pro Thiago. Mano, não dá pra entender o Diogo Jota. E aos poucos o Burley também vai chegando. Olha essa bola onde passou. Mais uma do Burley na sequência. O Camisa 7 ganhou do Fabinho. Só não ganhou na qualidade pro chute. Vai acabando a partida. Vinícius Júnior lançou ali no 26. Deixa sair não, moleque. Devolveu. É pro Vini agora. Traz pro chute. Prepara. Tem dois. Eu toquei, moleque. Eu toquei. E ele briga. E ele fica com ela. Vamos pra cima da marcação. Vinícius Júnior. Falta nele. Parou. O Climão tá pesado. O Vini cava uma bola ali pra ir todo mundo pro ataque. E é o Vini quem bate. Vamos bater rasteiro. Alguém vai antecipar e vai fazer esse gol. Olha o que eu tô falando. Olha o que eu tô falando. Faz, faz, faz. Ele não faz. Ele não faz, velho. E acaba o jogo 0x0 contra o Burley. Estádio de La Cerâmica. É o mando de campo aí do Vila Real. O segundo jogo das quartas de final não tem vantagem pra ninguém. 0x0 no primeiro. E lá na Premier League a gente tá a 4 pontos do Chelsea agora. Depois do empate contra o Burley. E o próximo jogo é contra o Chelsea. Vai tá pegando fogo. Submarino Amarelo chegou na primeira bola. Olha que perigo. Camisa 7. Vamos sair um pouquinho ali da ponta esquerda. Agora aparece de volta. Vai. Bateu pro gol. Bateu pra fora, Robertson. Tá muito complicado sair gol hoje, hein. Tem abertura pro Vini. Vamos bater cruzado. Bate direta pro gol pra surpreender o goleiro. Pra testar ele e mostrar que a gente tá aqui. O Vini tá aqui. O Liverpool também. Vamos lá na bola curta. No camisa 20. Dele pra mim. Ou direto pra mim. Vai. Tranquilo. Diogo Jota é o camisa 20. Foi ali pra área. Olha o Vini tentando cavar a falta. Mais uma jogada. Diogo Jota no Thiago Alcântara aqui. Metida de bola pro Vini. Bancadão é verde. Gol do Liverpool. Opa. Não gostei não, Thiago Alcântara. Sai daí. Não faz isso de novo não, véi. Gol do time do Liverpool. No lançamento aço 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 do Alcântara. O Vini recebe e solta a bomba. Bola bem já trave antes de entrar. É o decisivo Júnior. É o nome dele agora. Ele já decidiu nas oitavas. Tá decidindo nas quartas também. Eles empataram o jogo, hein. Ah, nossa, só acho que tem o critério de gols marcados fora. O Alcâcer deixa tudo igual e ainda tem jogo. Tá tudo on, mano. Tá tudo indefinido. Lançamento pro meio. Ninguém marcou. Van Dijk tava viajando no lance. Vamos lá, Thiago Alcântara. Vem o Liverpool. Tá perigoso esse placar. Bola pro Vini. Dominou. Bateu. Spalma o goleiro. Uma bola curta. A gente tá aqui, pai. E ela vem. É agora no pique. Vini segura ali na linha de fundo. Vamos gastar o tempo. Vamos encarar. Vem pro pai. Vem pro pai. Vem pro pai. Vem tomar. Vem tomar o seu drible. Vem tomar o seu drible. Tá com medinho? Tá com... Ah, velho. Ele segurou. A gente já tinha passado a bola ali. E vai dar o contra. Até que pro Vila Real tira a defesa. Brinca não. Vini tá aqui na direita. Aparecendo pra armar a jogada. Toca no Diogo. Jota não. Ah, cara. Esqueci o nome dele. Darwin Nunes. 19. Bola cruzada. Vai sobrando o Darwin. Quase que o Vini completa. E o Alisson defendeu uma bola ali, moleque. Cara, agora não passava nada. Olha o Vila Real chegando pra virar o jogo. Ele recebeu. Ficou de frente pro Alisson. Chuto fraco pra nossa sorte. Vai terminar o jogo aí, hein, velho. Vamos lá, Liverpool. Vamos. Não acaba a juizão, não. Deixa mais um ataque. Malvadeza tá on. Esticou ela pro Robertson. Já mete calcanhar. É desse jeito que nós trabalha. Ah, velho. Nossa, adiantei demais. Já fui confiante pra chutar. Vinde. Papo Vini. Decide mais uma vez. E o Liverpool tá nas semifinais da Liga dos Campeões. Se liga quem passou também. Se liga quem passou também. O Bayern venceu. Empatou, aliás, 1x1 com o Milan. Mas foi 4x0 no primeiro. Eles passam. O Rossoneiro avança. E o Real Madrid atropelou a Internacional. E lá na Itália, hein. 4x0. 5x1 no agregado. City também passou o carro pra cima do Atlético de Madrid. 6x2. E vamos lá pra mais uma decisão. Agora é tudo ou nada. Pra gente continuar com o título. Chances de título. O Dá o Adeus. Tá. 4 pontos. A diferença é jogo diretaço contra o líder Chelsea. Vamos jogar aqui no Stamford Bridge. Na verdade, o jogo é no Anfield. A gente tá jogando em casa. E vamos lá. Tem bola esticada pro Vini. Ele já chegou. Bate cruzado. Nossa, Mendy. Eu achei que essa bola tinha entrado. A gente mete esses chutes aí, mano. Visando o contrapé do goleiro. Um rebote. E o Vini no escanteio. Será que dá pra tentar um gol olímpico? Já fizemos vários no canal, mano. Deem uma pesquisada ali. Vini bateu mal. Mal demais. A gente já fez muitos gols olímpicos aí no canal. Tanto no PES da nova geração. Quanto no Bombapete. Segunda etapa já em andamento. Aqui o Vini busca ela no meio. Distribui aí na direita pro Minamino. Vamos. Só rola pro bebê. Ó, rola. Só rola pro bebê. Vini. Bate em cima. Outro escanteio. Vai, Vini. Gol olímpico, Vini. Vai. Capricha, Vini. Capricha, Vini. Gol olímpico. Olha a bola. Mendy segura firme. E o Chelsea chega. Bola lançada pro Lukaku. Alisson saiu mal e quase é gol. De novo. Vini centralizado. Vem marcação. Deu o corte. Trouxe ela. Tocou. Opa. Olha o Kanté fazendo a falta. E o Juizão voltou um lance e marcou. O cara atropelou literalmente o Vini. E o Vini tá na cobrança, hein. Vinícius Júnior, quem sabe, será que ele bate bem. Vamos, Vini. Mendy defende. Chute e saiu fraco. Vai ter mais um ataque, hein. Time recupera. Vai ter mais um ataque. Vini pede. Ela preparou. Bateu. Mendy. Espalma. Tiago Alcântara na bola. Olha o Vini chegando. Pediu, recebeu. Vamos, Vini. Vamos pro combate. Prepara. Rolou. Na entrada da área. Gira o Firmino. Bola desviada. Mendy fica com ela. Hoje foi o episódio do 0x0, hein, mano. Na moral, mas a gente avança aí pra próxima fase da Champions e seguimos a 4 do Chelsea na Premier League. Vida dura, né. Reta final, mas tá difícil esse campeonato. A gente tá com uma ideia, com o objetivo de jogar cada temporada numa liga aí famosa. A gente já jogou na Espanha, estamos aqui na Inglaterra e se a gente conquistar a Champions a gente pode sim, mano, jogar na Itália, quem sabe, ou em outro lugar. Comentem aí o que vocês acham, porque essa série, mano, é uma série vivendo a carreira do Vini, porém a gente não vai viver todos os anos, senão vamos ficar aqui a vida inteira. O objetivo principal é ganhar um título de melhor do mundo e também a Copa do Mundo. Olha o Vini, 91 e overall ele sobe novamente. Tá evoluindo o monstrão. Tamo junto, é nóis e até a próxima.